O BRICS é o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul De acordo com um relatório do Itamaraty, ele corresponde hoje a cerca de 23% do PIB global Isso significa que o produto interno bruto total dos países do bloco supera o PIB dos Estados Unidos e da União Europeia Foi instalada nesta terça-feira a Frente Parlamentar de Relacionamento com os BRICS O grupo vai acompanhar a tramitação no Congresso de projetos de interesse dos países do bloco Além de promover intercâmbio com os parlamentos dos demais países participantes Estiveram presentes no evento de instalação senadores, embaixadores da Rússia e da Índia no Brasil e representantes de outros países Outras autoridades, como o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também participaram O senador Irajá preside a Frente A criação da Frente Parlamentar de Relacionamento com o BRICS é um passo fundamental Já reunimos mais de 30 senadores comprometidos com a promoção do diálogo, da cooperação, do entendimento entre o Brasil e os demais países do bloco Essa expressiva participação mostra a relevância do tema para o Parlamento e para o país Através de um diálogo constante e colaborativo, vamos identificar oportunidade de negócios, promover integração, fomentar investimentos bilaterais, estimular a inovação, a troca de tecnologias e a cooperação científica Ao estreitar nossos laços com essas nações, fortalecemos nossa capacidade de enfrentar desafios globais, como as mudanças climáticas A Frente Parlamentar dos BRICS será um veículo importante para promover a convergência de interesses e a busca por soluções conjuntas A Frente Parlamentar dos BRICS